E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e, cara, desenho os animais... Quê? O YouTube? Ô, galera, recebi um negócio aqui do YouTube. O que é isso, será? Meu Deus! Vocês querem saber mesmo o que o YouTube me mandou? Então tá. Ele disse, deixa o like no vídeo! Se inscreve e me segue nas redes sociais também, se você quiser. É, só deixar um like. Valeu. Vocês já devem ter percebido que alguns desenhos animados têm finais muito legais, né? Outros com finais confusos, alguns nem final tem, né? Porque o desenho é completamente cancelado antes de acabar. E se eu te dissesse que alguns desenhos animados já acabaram, só que o final deles foi ignorado. Tipo, eles fizeram um último episódio pra animação, mas não ficou legal. Aí eles fizeram um outro último episódio, mas esse último episódio também não ficou bom. Aí eles fizeram um terceiro último episódio... É sério, mano. Eu não tô zoando com você. Tem desenho no vídeo de hoje com três finais, sabe? Os caras, eu não sei por que eles ignoram o final que eles fizeram. Tem gente também que chama isso aqui de final alternativo. Mas eu prefiro chamar de... João. O final ignorado de Bob Esponja. Venha fora amarelo e espirra a água. Eu sei que vai ter muita gente comentando que... Ah, mas Bob Esponja ainda não acabou! De fato, realmente, Bob Esponja ainda não acabou. A Nickelodeon quer transformar esse desenho em tipo um Simpsons da vida, sabe? Com várias e várias temporadas lançando todo ano. Mas esse desenho já era pra ter acabado, sabe? Ele tem o último episódio, o final perfeito. Só que esse desenho, na verdade, já era pra ter acabado. Há 14 anos atrás. Eu não sei por que não acabaram. Na verdade, eu sei, né? Dinheiro! É um final perfeito e não devia ter sido ignorado. Esse último episódio aí do Bob Esponja que eu tô falando, na verdade, é o filme que foi lançado em 2004. Por que ele é o último episódio e por que ele foi ignorado? A animação começa mostrando pra gente o Bob Esponja que tá muito ansioso pra ganhar uma promoção no Siri Cascudo 2. Onde ele vai ser o gerente aí desse novo restaurante do seu siriguejo. Só que o Bob Esponja não é promovido e quem fica no lugar dele é o Lula Molusco. E no desenrolar do filme, como era de se esperar, o Plankton tenta roubar a receita do hambúrguer de Siri. Só que dessa vez, diferente de todas as vezes que ele tentou, ele consegue. Sim, ele conseguiu roubar a receita do seu siriguejo. E ele consegue fazer isso porque ele incrimina o seu siriguejo de ter roubado a coroa do Rei Netuno. Aí ele causa o caos na fenda do biquíni, né? Ele começa a usar a receita do hambúrguer de Siri no balde de lixo, que é o restaurante dele. E todo mundo acha sensacional. No final do filme, o Plankton vai preso e o Bob Esponja acaba virando o gerente do Siri Cascudo 2. Depois desse filme, você deve saber que nunca mais foi mostrado o Siri Cascudo 2. Por quê? Entendeu? Desapareceu. E outra que o Plankton foi preso com a receita do hambúrguer de Siri na cabeça dele. E também porque ele cometeu um crime, entendeu? E aí nos outros episódios o cara tá solto. E tentando ainda roubar a receita do hambúrguer de Siri de novo. Esse era pra ser o último episódio de fato do Bob Esponja. Só que o criador, né? Como ele percebeu que o desenho tava fazendo sucesso, ele decidiu continuar e ignorar os eventos que aconteceram no filme. Mas existe também a teoria que diz que na verdade o filme se passa depois de todos os episódios do Bob Esponja. Não sei, mano. Vai de você. Comenta o que você acha. O final ignorado de Ben 10. No vídeo anterior, onde eu falei de últimos episódios de desenhos, na verdade eu falei de um final alternativo do Ben 10. E aí como tem gente que é muito mal educada, em vez de dizer, ô Juscelê você errou, na verdade esse é o final alternativo, começou a me xingar e me chamou de burro. Então você está autorizado a xingar essas pessoas, sem palavrões, tá? No vídeo que tá aqui no cardzinho, tá? Quem me xingou pode xingar lá, tá? Mas esse final ignorado do Ben 10 que eu vou falar agora, na verdade se trata do final do Ben 10 clássico. O Ben 10 lá quando ele era criança ainda, sabe? E esse Ben 10 clássico tem três finais. E dois deles são ignorados e eu não sei qual é que é o ignorado, mas são. O primeiro dos finais, cronologicamente falando, foi lançado em 2007, em um filme do Ben 10 chamado Ben 10 Corrida Contra o Tempo. Nesse filme o Ben 10, o avô dele e a Gwen chegam de volta em Belwood, que é a cidade natal dele, depois de ficarem o verão inteiro combatendo alienígenas. Só que como era de se esperar, aparece um vilão chamado E.ON e tá tentando destruir o universo e roubar o Omnitrix do Ben 10. E como as aulas do Ben começam, ele vai ter que conciliar entre ser um herói e ser um estudante. No final do filme ele obviamente consegue derrotar o vilão, salvar o universo e o filme acaba. É isso, entendeu? Esse é o filme do Ben 10 mostrando o final definitivo do desenho clássico. Só que em 2008 o desenho clássico também tava quase acabando. E eles precisavam fazer um último episódio animado, já que tem gente que não considera o live action como um final pro Ben 10. E aí que lança o décimo episódio da quarta temporada do Ben 10, onde mostra ele, o avô e a Gwen chegando em Belwood depois de passarem o verão inteiro de férias combatendo alienígenas. É basicamente a mesma coisa aqui do filme, sabe? Só que a diferença é que quem vai atrás dele é o Vilgax, que é um dos maiores vilões que o Ben 10 já enfrentou e enfrenta até hoje, né? E o desenho acaba quase da mesma maneira que o filme, ele tem algumas coisas mais legais do que o live action, só que ele é muito curtinho. E muitos fãs não ficaram satisfeitos com esse final do Ben 10. E aí que quatro anos depois, em 2012, a Cartoon Network decide dar um final meio que digno pro Ben 10. Dessa vez, eles também lançam um filme, só que esse filme utiliza técnicas de animação em 3D. Ou seja, a gente nunca viu o Ben 10 em 3D. Só nesse filme aqui, chamado de Ben 10 Destruição Alienígena, o filme segue o mesmo molde dos finais que eu falei antes. O Ben 10, a Gwen e o avô chegam de volta em Bellwood, depois de passar o verão inteiro combatendo aliens. Só que aqui, ao invés do Ben 10 aceitar a vida dele de estudante normal, ele decide se inscrever pra um programa de imersão total alienígena. Só que o que ele não sabe aqui, é que nesse programa que ele se inscreveu, ele vai tá substituindo o corpo de humano dele por um corpo de um alien. E ele nunca mais vai poder voltar a ser humano. E é bem divertido até o filme, sabe? Tem situações que ele tem que voltar a ser humano, mas ele não consegue por causa da imersão total. E se você parar pra pensar, só um desses finais pode ser considerado. Os outros são basicamente ignorados. Eu não sei qual é o seu favorito, eu acho que eu prefiro o da animação 3D, mas comenta aqui pra mim, qual desses finais do Ben 10 você prefere? Todo mundo que curte desenho japonês sabe que Dragon Ball começa contando a vida do Goku, até ele se tornar um lendário Saiyajin em Dragon Ball Z, que tem um total de 291 episódios. E o Dragon Ball Z era pra ser de fato o final de Dragon Ball. E eu preciso explicar aqui pra você, tintim por tintim, pra você entender e não dar confusão. Nos últimos episódios de Dragon Ball Z, depois da saga do Buu, se passam 10 anos. Onde bem no finalzinho, o Goku vai embora de trem com um novo aprendiz dele, que é pra si a reencarnação do Majin Buu malvado. Só que aqui ele tá ensinando esse moleque a ser do Ben. Como eu disse, esse era o final definitivo, ali acabava Dragon Ball. Só que um tempinho depois, o Akira Toriyama, que é o criador do Dragon Ball e mais uma equipe, sim, o Akira Toriyama está envolvido nesse projeto, criaram o Dragon Ball GT. Só que o Dragon Ball GT, ele não ignora o Z, sabe? Ele na verdade acrescenta na história. E nesse Dragon Ball GT, como o Goku tá um pouco mais velho, acaba acontecendo um acidente e ele volta a ser criança. E o Goku, a Pan e o Trunks, tem que ir em busca das esferas do dragão, que ficaram perdidas ao redor do espaço. E o último episódio de Dragon Ball GT, acaba se passando 100 anos depois desses acontecimentos aí. onde a Pan tá bem velha, o neto do Goku, o Goku Jr., participa de um torneio de artes marciais, onde ele luta contra o Vegeta Jr., que é idêntico ao Vegeta. E assim, basicamente, acaba a saga de Dragon Ball. Só que não, porque como eu disse, estamos falando de finais ignorados e finais alternativos. Em 2015, a Toy Animation lançou um novo Dragon Ball, chamado Dragon Ball Super. E ele ainda não ignorou nem o final do Z e nem do GT. Mas tudo que aconteceu até agora, tá dando indícios de que ele vai ignorar sim. Esse Dragon Ball Super, se passa naquele intervalo de 10 anos do final do Dragon Ball Z. Só que tipo, ele acrescenta mitologias novas, no universo do Dragon Ball, que no GT não mostra. E tipo, se o Dragon Ball GT tá no futuro, como é que não mostra coisas que aconteceram aqui no Super? Tem pessoas que dizem que eles não vão ignorar o Dragon Ball GT e nem o final do Z. Só que outras pessoas dizem que, na verdade, eles vão consertar coisas que não ficaram tão legais no final de Dragon Ball Z. E a gente vai ter que esperar, mas eu tenho quase certeza que eles vão ignorar. Porque eles estão acrescentando muita coisa, entendeu? Coisa que no futuro não existe. Então como é que eles vão explicar? O final ignorado da série animada do Homem-Aranha. Muitos anos antes desses novos desenhos do Homem-Aranha lançarem na TV, existia uma série animada dos anos 90 chamada Homem-Aranha, a série animada. Que basicamente conta tudo o que as outras séries do Homem-Aranha contam. Ele combatendo o crime, ele contra os vilões, tentando salvar a Mary Jane, escondendo a identidade da Tia May. O que a gente curte ver, só que com uma dose maior de ação. Porque naquela época não tinha tanta censura, sabe? Então eles estavam livres pra fazer o que eles quisessem. Também não com o que eles quisessem, né? Com uma base moderada pra criança. No final do desenho, a Mary Jane acaba sumindo. Ela vai parar em outra dimensão. E o Homem-Aranha, junto da Madame Tia, vai atrás da Mary Jane, na esperança de conseguir encontrar ela de novo. Esse é o final da série animada do Homem-Aranha. Tem gente que diz que ele foi cancelado, porque esse final ficou totalmente em aberto. Mas na verdade, o criador chegou a dizer uma vez que ele preferiu acabar o desenho assim em aberto, já que os direitos do Homem-Aranha não pertenciam mais à Marvel, e sim à Sony. E o desenho podia ter acabado assim, né? Seria legal, entendeu? Tipo, ficar um mistério no ar. Só que o dinheiro falou mais alto, e em 1999, eles lançam uma continuação dessa série animada aí, chamada Homem-Aranha Ação Sem Limites. Que eu vou dizer que eu gosto até do desenho. O problema dele foi ter continuado os eventos da série animada. O primeiro episódio mostra que o Peter Parker está casado com a Mary Jane. Só que ele não explica nada. Não explica como ela foi resgatada, como ele voltou, como eles se casaram. E em três episódios do desenho, ao invés deles focarem na continuação da série, eles abordam um assunto totalmente diferente da outra. Aqui ele vai pra Contra-Terra, que é tipo uma cópia da nossa realidade. E fica por lá, entendeu? E como era de se esperar, o desenho foi cancelado com 13 episódios, e eles não explicaram aquele final. Eles basicamente ignoraram tudo que foi apresentado pra gente naquele desenho dos anos 90. Por que, entendeu? Se você vai fazer uma continuação, pelo menos explica, e não ignora os eventos do anterior. Um dos produtores do desenho disse que a ideia dele era explicar nos próximos episódios. Mas para, entendeu? Você teve três episódios pra explicar. Falou isso só pra não ser xingado. E, infelizmente, o final daquela série animada do Homem-Aranha foi ignorado. O final ignorado do Coyote do Papa Léguas. Esse aqui é um dos poucos casos que se trata de um final alternativo. Porque se você assistia a Looney Tunes, você deve saber que em todo episódio, desde 1949, quando foi lançado o primeiro do Coyote do Papa Léguas, o Coyote nunca consegue pegar aquela maldita ave. É sério, não existe um que ele consegue. Na versão animada em 3D nova, que foi lançada recentemente, a gente até sente um gostinho do Coyote pegando o Papa Léguas por alguns minutos. Só que ele consegue fugir, entendeu? E aí você fica frustrado, porque ele nunca pega esse bicho. E isso irritou tanto os fãs, porque, tipo, em desenhos como o Tom e Jerry, às vezes o Jerry se dava mal. Aqui não, entendeu? O Papa Léguas nunca se dava mal. E o que os fãs decidiram fazer foi uma montagem com várias cenas dos episódios, onde o Papa Léguas é capturado pelo Coyote e é cozinhado por ele. Ele finalmente consegue matar a ave. Apesar dele não ser um final original oficial, eu considero esse o melhor final pro Papa Léguas. Não pro Papa Léguas, né? Pro Coyote, que o Papa Léguas morre. Só que, obviamente, a gente sabe que se isso acontecesse no desenho, o desenho teria acabado, né? Mas seria legal, seria. Pelo menos um episódio. Mano, será que você conhece mais algum desenho animado com um final ignorado ou com um final alternativo? Comenta aqui pra gente fazer uma parte 2, porque é muito difícil encontrar esses desenhos. Então eu conto com você dando gosto e compartilhando e se inscrevendo no canal, tá? E me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela ou na descrição. E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Corneta. Valeu, pessoal!